Este vídeo é patrocinado por FGTEC E aí galera, beleza? E aí galera, beleza? Aqui é o Cairid e bem-vindos a mais um vídeo Dessa vez galera eu vou trazer pra vocês o review da Radeon R7 260X O bacana dessa placa é que ela tem um custo-benefício muito bacana O negócio dessa placa é custo-benefício Eu já não vou ficar fazendo mistério com vocês galera O negócio dessa placa é custo-benefício Ela não é uma placa top de linha Ela não é uma placa que o desempenho vai se equiparar às placas top de linha Porém, há um custo relativamente acessível O valor dessa placa no momento é cerca de 400 reais Com relação ao desempenho dela Oferece um custo-benefício muito bacana galera Então mais adiante eu vou mostrar pra vocês os resultados Dos testes que eu fiz com essa placa E vocês vão poder ver então que pelo custo que ela oferece Ela tem um custo-benefício muito bacana Então vocês vão poder fazer coisas como por exemplo Jogar Battlefield 4 no low em Full HD a mais de 100 FPS Por um preço de 400 reais investidos na placa gráfica O que de modo geral é um custo-benefício muito bacana E essa placa também oferece algumas tecnologias legais Pelo fato de ser da linha R7 da AMD Que é a última linha deles Sem ser a R9 Ou seja, ela tem todas as últimas tecnologias da AMD Como por exemplo, ela tem arquitetura GCN Fazendo com que ela seja compatível com o Mantle Uma coisa que também vai aumentar o desempenho dela Em jogos que são compatíveis com o Mantle Como por exemplo Battlefield 4 e Thief Que vocês vão ver nos resultados mais adiante E fora isso galera, ela tem 2 GB de memória GDDR5, PCI Express 3.0 128 bits Coisas que a gente está acostumado a ver nas placas já há algum tempo Ela é compatível com o Crossfire X galera Ou seja, vocês podem adquirir essa placa hoje E daqui a alguns meses adquirir uma outra exatamente igual E fazer as duas funcionarem simultaneamente Para tentar então aumentar o desempenho Sem deixar de utilizar o primeiro investimento que tu fez Esse é o conceito de Crossfire X Tu não deixar de usar o primeiro investimento que tu fez Tu simplesmente adicionar mais uma placa exatamente igual Porém, ela não suporta triple way e quad way de Crossfire X Ou seja, vocês não vão poder usar 3 e 4 placas dessas Vocês vão poder usar no máximo 2 Ela está limitada a ser usada no máximo com uma outra exatamente igual a ela Com relação ao consumo de energia então galera Ela é marcada como uma placa que usa cerca de 115 watts O que é um consumo de energia bem pequeno Por causa disso ela só precisa então de um conector De 6 pinos da fonte de vocês galera Ela é uma placa então que consome pouca energia Por esse motivo ela gera menos calor E aí então ela vai gerar menos ruído Graças ao fato dela utilizar pouca energia e gerar pouco calor E graças a isso também ela tem um potencial interessante para overclock Porque embora ela não tenha um sistema de resfriamento muito diferenciado É bem padrão, bem comum Porque é simplesmente um cooler com um dissipador embaixo É bem o modelo referencial Ela vai então trazer uma possibilidade de tu fazer overclock No sentido de que tu poderia então fazer overclock nela Aumentar essa baixa voltagem que ela utiliza E fazer com que ela tenha um desempenho maior Lembrando que se vocês fizerem isso Ou ela vai aquecer Ou ela vai fazer mais ruído, mais barulho E aí tu vai ter que então, né Tu vai estar levando essa placa ao limite Mas é uma coisa interessante que tu pode fazer Caso tu não queira investir mais E tu queira um pouquinho a mais de desempenho Bom galera, agora eu vou mostrar para vocês aí Os resultados dos testes que eu obtive com essa placa Tanto em jogos como em testes artificiais E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto